Sem falta dos dois convocados para a seleção, para o amistoso contra a Alemanha. Olha o Eder Luiz, recebeu na direita, vai para o fundo, bateu direto! Gol! Do Vasco! Gol! Eder Luiz, recebeu do Diego Souza, soltou uma bomba! No canto direito do Rogério, com estilo, a bola bate na trave, viaja para o outro lado, resfala na outra, a trave para mover de mansinho no fundo da rede. Sete do segundo tempo, uma bola perfeita do Diego Souza, e uma conclusão, nota 10 do Eder Luiz, e o Vasco faz o Diego Souza. Já na marcação, calcanhar para o Jumar, Jumar protege, tem o Diego pedindo, tem o Felipe, tocou no Felipe, de novo para o Jumar, Alexsandro pedindo, Leandro, ele tocou para o Felipe! Gol! Gol do Vasco! Felipe, número 6! Dá o ganhar do Diego Souza, e percebeu na volta, botou na esquerda, Jumar rolou, Felipe se antecipa, e com enorme categoria, depois do toque do Jumar, escolhe o canto, para fazer o segundo do Vasco, e fazer o João Sorrisão. Por sinal, já tem um, vai ganhar o segundo, e domingo que vem tem exalta a samba, na nova canção do João Sorrisão, no esporte espetacular. Já deu para ouvir um trechinho hoje, dá demais! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá!